Vamos lá, bateu, olha esse zanga, vamos ver, pulou, foi o Zangaro na área com o Crispinho, com o, ele tá viajando o mini guerreiro ali ó, galera, hoje o desafio, mano, nem Pelé fez, eu nunca vi o Pelé fazendo um gol do meio de campo, você já viu? Até um time lá dos carinha lá pegou e o Pelé não fez no meio de campo e hoje o Zangaro vai fazer, esse aqui ó, tá passando, esse aqui só tá passando, teve um desafio contra ele aí, quem não quer mais nem participar do futebol é, aposentou, aposentou, agora deixa o Zangaro jogar, Crispinho, você vai ter força disso daqui ó, lógico, lógico, ele vai ter força pra achitar bola no meio de campo, guerreiro, não vai ter, não vai ter, boa sorte viu, boa sorte, Olha, ele pega a bola aqui ó, eu tô falando pra você, eu acho que o Guerreiro não acerta não, Crispinho? Ah, não sei, mas eu acerto, eu não garanto Ó galera, então, ele tá esperando o Digão chegar também, porque, aí não dá né, como é que eu, eu, Zangado, a lenda, vou competir com o Crispinho e com o Guerreiro aqui, Guerreiro, não sei achar um bolinho de papel, gente É, mas é meio de campo, é complicado, eu acho que tem que entrar hoje, eu acho que, eu consigo, mas no meio de campo eu não consigo, não, ele não falou, ele é copo de leite hoje, ele é copo de leite, mas hoje eu já sei desafio, então, tem certeza? De frente, não tem falta de correr hoje não Ô Cris, agora, você... Tá desculpa com o Zangado? Zangado? Nunca na vida Ó, desafio então hoje no meio de campo, o gol já tá, posicionado errado pelo jeito né Vai ter com mais esse gol também E tá lá, lá, tá passeando, ele vai colocar o gol lá no meio de campo Eu e o Crispinho então só hoje, porque só tá eu e o Crispinho, na hora que o Digão chegar o couro vai comer hein Mas eu acho que o Guerreiro também tinha que tentar também Não, o Guerreiro vai, só que o Guerreiro não vai conseguir chutar no meio de campo É, porque, ó, tá precisando de um espinafre, pá, o moleque fica... o Guerreiro tá crescendo ainda, galera Agora, hoje é dia do Crispinho apanhar pro Zangado Vai chegar a vez dele, já Vai chegar a vez dele, ó, ó, já chegou a vez dele lá Vai, é a vez dele que vai chegar a vez dele Então, galera, bora pro desafio aí, que tamo junto, é nóis E galera, ó, já vemos aqui no meio de campo aqui, o gol tá lá Olha lá Ó, o Guerreiro vai começar, depois o Crispinho, depois o Zangado, viu, então, ó Querreiro, vem aqui pra lá que eu acho que você vai conseguir ou não Ó, Guerreiro, o que que você acha? Olha lá, Guerreiro, olha lá onde tá Até que lá deve ter 100 metros Não, 100 metros, é 100 metros Pra mais, pra mais 200 metros Será? Será que... Vai, Guerreiro Ah, não, olha, olha Ah, relaxa a perna, vai... Não vai, não, vai, se não é bom, Guerreiro Vai, corre uma bola e vai, relaxa a perna e dá... Guerreiro Vai, vai, vai Então vai, galera, o Guerreiro já vai começar aqui no desafio já, hein Vai lá, Guerreiro Vai lá, Guerreiro Mostra tanto o talento Olha, o Guerreiro bateu Não, nem chegou Não, mas é difícil, é difícil e ama É difícil Não chegou Vai lá, Guerreiro Vai lá, torce na ele, Cristo Vai lá, Guerreiro Bateu mais uma Vai lá, vai chegar Vai, vai ser gol, vai ser gol Vai ser gol, vai ser gol Ih, falta o tempo Ah, não, aí, Guerreiro Os caras estão somando antes de ser, Guerreiro Agora o teu pé O teu pé agora, vai Vai lá, Guerreiro Vai que é, tu é a última, é a última, Guerreiro Olha o Guerreiro Vai passar aquela lá Acho que é passar aquela lá Quer ver? Babassou Olha lá, você viu Tá pegando jeito Tá pegando jeito Agora é vez do Cristo, mano? Cresci Não quero passar vergonha, não Ai, como eu queria o Digão aqui Vou passar mais vergonha aqui O que é isso que eu vim a dizer Sobre esses teus chutes aqui? Como assim tá muito bom? Você não é o Guerreiro? Não, olha lá Olha lá, viu? Olha não aí Aí Boa Olha não Não, eu sou criança Ai não, mas tem que ser guerreiro e criança Você tá roubando Ai, ele tá falando que tá roubando, Zanga Eu acho que existe aí Mas por que você acha que tá tão longe assim? Tem o que ser É um grande Ah lá, ele tá falando por causa de tamanho Tem gente aí que é grande aí que eu vou falar pra ti, né? Então tá o Digão aí, não tem força Será que o Digão não acerva aqui? Não, não consegue não Ah, Crispa, o que você acha, Crispa? A lenda, cheio de massa E o Crispa, o que você acha? Cheio de massa, Crispa Pelo que ele fala, cheio de massa Tá parecendo aqui esse cara bombado Olha o tamanho da perna dele, ó Dessa grossura, ó Crispa, você tem que dizer, Crispa? Eu vou acertar as três Só pra calar a boca do zangado Você tem que fazer o gol, Crispa? Vamos lá, é a vez do Crispa Vai bater o Crispa, bateu Será que vai chegar? Não chegou Tá difícil Passou até do gol É mesmo? Tem que acertar o gol Vamos lá, Crispa, você consegue, Crispa A primeira chance do Crispa já foi Já é a segunda dele Bateu, olha o Crispa Que isso, Crispa Não é assim Tem vento, zangue? Tem Não sei Não sei, eu não chutei ainda Se eu chutar e for pra lá, tem Não sei não Vamos lá Mais uma vez O Crispa Ele bateu É gol É gol agora É gol Quer ver? Aê! Crispa o primeiro ali galera me garante aqui ó o cliente o prêmio 1 agora 2 agora é pressão ainda mexicano o crespo vai pressionar a lá você vê a questão do vento se a bola tem vento não tem bora pra cima então vai zangado agora vou meter as três a vida bom então galera o guerreiro de sobre o chute do crespo não deu né porque é o que ele tá falando porque a mãe o crespo aqui ó não fazer nenhuma vou zoar usual pai o meu já garantiu o guerreiro tem nenhuma não foi nenhum ver o que ele falou que a tamanho tamanho que você acha que foi que o crespo fala aí que tá mãe tem dó sei que tem força mesmo não tem nada a ver com ir aí ó o guerreiro guerreira ainda mais o guerreiro tem dó bom bom eu vi a frase do zangas não tem nada a ver nenhum dos dois não tá vambora vai a vez do zanga aí galera vamos ver se o zanga vai conseguir acertar um vamos lá bateu olha esse zanga vamos lá mais vamos lá mais outro chute ele zangado já bateu lá o louco se viu o que o estado o que você tá assustado ali galera sim passa tem que ter desempate em vamos lá bateu de novo zangado vai fazer agora quer ver ah não acredito não acredito nisso tem que tem que ter desempate uma de cada um pelo mesmo vai embora de cada um topa só o guerreiro vai ficar de lado ele quer é mesmo vai trabalhar mesmo boa ideia boa ideia vamos lá os dois a bater agora vamos ver o zangado caiu o cristo acertou ali eu nem gravei eu só gravei ele caindo eu só gravei ele caindo não 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 filmei lá galera a bola tá lá o zangado nem chegou aí oi 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 ah não galera vambora então